Mas não para não! Eu tenho uma questão de... Eu estou fazendo tratamento agora com o médico. Melhoramente, eu tenho 8 quilos. Ótimo! Bom, nós estamos aqui com o prefeito aqui em Santa Tereza, Gilson Amaro. Doutor Gilson, nós estamos hoje tendo esse primeiro contato, hoje é que dia, hoje nós estamos em fevereiro, 25 de fevereiro, primeiro contato para vermos a viabilidade de a gente realizar o evento dos trovadores aqui. O que o senhor acha de um evento cultural a mais aqui em Santa Tereza, já que é uma terra de vários eventos culturais? Eu acho muito importante para Santa Tereza, são coisas que... São coisas importantes que os trovadores, né? Vêm para a nossa cidade, nos trazer alegria e também relembrar de um passado que era tão lindo, né? Nosso dia passado. E hoje, nós estamos aqui, este dia 25 de fevereiro, eu espero que a gente possa estar acertando aí, você que está aqui, secretário de turismo, que está aí entrando em contato com vocês, para que a gente possa preparar um bom evento, que todos vocês sejam felizes em Santa Tereza. Isso, isso. Eu acho que o fundamental é a gente fazer uma serenata aí, envolver todo mundo, a comunidade, né? E a missa em trovas também, né? Isso, fazer uma seressa bonita aí, ver com os pais lá para poder celebrar a missa em trovas. Eu acho isso muito bonito, eu acho que relembra bem as nossas origens. Isso, deixa eu pedir aqui o Jacaré para fazer uma filmagem aí, Jacaré. Faz uma filmagem. Vou entregar aqui o prefeito, para o senhor dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o livreto do Clube dos Trovadores Capixaba, que conta a história do Clube dos Trovadores, de uma forma diferente, em verso de cordel da Katia Borba. A poeta Katia Borba de Vitória, né? Ele fez isso em cordel. E essa aqui é a origem capixaba da trova. Se alguém chegar para o senhor e falar assim, Ah, mas eu não sei o que é trova, não sei o que é esse livro aqui, explica tudo, tem uns exemplos aqui de trova e tudo. Então, eu acho que é importante também o senhor ter esse jornal, né? E aí a gente fica agradecido aí, por uma oportunidade sobre a gente. E aí, se eu puder, já terminar o secretário. Não, já vou terminar aí. Vamos fazer o arrendão, vamos fazer o arrendão, senta, vamos com todo mundo para a gente ver. Obrigado pela atenção, tá, Gilson? Obrigado, hein? Tá bom. Então, fizemos essa... Ok, tudo bem. Tá bom. Isso. Muito bem. Como é que passou? Tudo bem? Tá certo. Tudo bem. Tá bom. Cadê, Miguel? Já foi. Já foi? Tá, nós estamos. Sei que tem. Não, tá. Tá bom. Tchau.